Não se pode ter tudo, certamente você já ouviu essa frase. E se eu te dissesse que você pode ter tudo que você quiser? Isso parece muito absurdo, pois saiba que essa frase é absolutamente verdadeira se você souber de tudo que eu tenho para revelar nesse vídeo. Eu vou te revelar o mindset utilizado por pessoas muito ricas para ter tudo aquilo que querem, mas eu já te adianto que essas dicas não são para qualquer um, especialmente se você é do tipo que reclama de tudo ou acha tudo muito difícil. Assista somente se você tiver a mente aberta para saber que a vida pode ser fácil sim se você souber o caminho seguido por aqueles que deram certo. Eu sou Cintia Brunelli e hoje você vai saber como você pode ter tudo que você quiser. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Quando você era criança, certamente você em algum momento ouviu que não se pode ter tudo? E talvez essa frase esteja gravada no seu subconsciente até hoje. Você cresceu pensando que teria que escolher entre aquilo que você quer? E aqui está a diferença entre ricos e pobres. As pessoas com uma mentalidade rica pensam Eu posso ter as duas coisas. E as pessoas de mentalidade pobre pensam Eu posso ter uma coisa ou outra. As pessoas ricas vivem numa realidade de abundância. E as pessoas de mentalidade pobre vivem num universo de limitações. O mundo físico é o mesmo. A diferença está nas suas perspectivas. Os indivíduos que pensam pequeno cultivam conceitos baseados na escassez. E se deixam guiar pelo lema de que não se pode ter tudo. O que elas não se dão conta é que é óbvio que ninguém pode ter tudo. Afinal, isso faz parte da vida. Mas você com certeza é capaz de ter tudo o que você realmente quer. Você quer ter uma carreira de sucesso? Ou você quer ter mais tempo para ficar com sua família? Você pode ter ambos. Você quer se dedicar ao trabalho? Ou você quer se divertir? Ambos. Você deseja dinheiro? Ou você quer uma vida com sentido? Ambos. Você pretende enriquecer ou fazer o trabalho que você ama? Ambos. As pessoas de mentalidade pobre sempre escolhem uma coisa ou outra. Enquanto os ricos optam por ambas, eles entendem que com um pouco de criatividade podem quase sempre imaginar uma forma de possuir o melhor dos dois mundos. De agora em diante, quando você se confrontar com uma situação do tipo ou uma coisa ou outra, a questão fundamental a se perguntar é Como eu posso ter as duas coisas? Esse questionamento vai mudar a sua vida. Isso não se aplica apenas às coisas que você quer, mas a todas as áreas da sua vida. No livro Segredos na Mente Milionária, o autor conta que ele sempre disse aos seus pais que ele não iria se tornar escravo de um trabalho que ele não gostasse, porque ele iria ficar rico fazendo aquilo que ama. E ele diz que a resposta era sempre a mesma. Você vive num mundo de sonhos. A vida não é um mar de rosas. Negócios são negócios. E prazer é prazer. Cuide primeiro de ganhar o seu sustento. E depois, se sobrar tempo, aí vá curtir a vida. E ele se lembra que ele dizia a si mesmo Se eu seguir esse conselho, eu vou acabar como eles. E eu não quero isso. Eu vou conseguir ter as duas coisas. E ele conta que foi muito difícil. Às vezes ele era obrigado a ficar uma ou duas semanas fazendo um trabalho que ele detestava pra poder comer e pagar o aluguel. Mas ele jamais permaneceu muito tempo no emprego ou num negócio que ele não gostava. Ele nunca abriu mão da intenção de alcançar os seus dois objetivos. Que é fazer o que gosta e ficar rico. No fim, ele conseguiu enriquecer fazendo aquilo que ele gostava. As pessoas de uma mentalidade pobre acreditam que devem optar entre a riqueza e os demais aspectos da vida. E por isso dizem que o dinheiro não é tão importante. Mas essa ideia está errada. Afirmar que o dinheiro não é tão relevante quanto as outras coisas da vida é absurdo. Ter que escolher entre dinheiro ou amor, ou entre dinheiro ou saúde, é algo tão absurdo quanto ter que escolher entre o seu braço ou a sua perna. É óbvio que você pode ter ambos. Ambos são importantes. O dinheiro é como um óleo lubrificante que permite deslizar pela vida, em vez de se arrastar por ela. O dinheiro proporciona liberdade pra você fazer o que você quiser do seu tempo. Ser rico faz com que você não precise gastar a sua energia se preocupando com a falta de dinheiro. A felicidade também é importante. É nesse ponto que as pessoas que pensam pequeno se confundem. Muitas delas acreditam que dinheiro e felicidade são excludentes. Elas pensam que ou se é rico ou se é feliz. Mas isso é mentira. As duas coisas são indispensáveis. Da mesma forma como precisamos de braços e pernas, nós necessitamos de dinheiro e de felicidade. Imagine um bolo delicioso que está na confeitaria. As pessoas ricas acreditam que se pode comprar o bolo inteiro pra você comer o quanto você quiser. As pessoas que têm um pensamento de classe média acreditam que só você deve comer um pedacinho. E as pessoas de mentalidade pobre acreditam que não merecem o bolo. Então elas perdem uma rosquinha. Elas se concentram no furo. E elas se perguntam por que elas não têm nada. Eu te pergunto. De que serve existir o bolo se você não pode comer? O bolo não serve pra colocar na mesa e ficar olhando. O bolo serve pra ser comido e saboreado. Só que muitas pessoas pensam que o bolo não é para elas. Ou que elas só são capazes de ter um pedacinho. Ou elas acreditam que para elas terem o bolo alguém vai ficar sem. Mas isso é uma crença limitante. Nas aulas do treinamento Mestres do Universo, eu explico que para sair da escassez, você precisa parar de acreditar que a prosperidade vem apenas de um lugar. E que se você tiver prosperidade, os outros vão ficar sem. Essa é uma ideia escassa. O universo é abundante de possibilidades. Você pode ganhar dinheiro de várias formas. As outras pessoas também. Dinheiro é uma energia de troca. Quanto mais pessoas abundantes houver no mundo, mais poderíamos trocar. Assim como uma confeitaria pode produzir mais bolos, as formas de produção de riqueza do mundo também se renovam. Se todos tiverem a consciência e a determinação de quererem a riqueza de uma forma lícita, é claro, dentro da lei, e implementando formas de ser útil à sociedade e oferecer produtos ou serviços de que as pessoas precisam, surgirão diversas novas formas de produzir riqueza. Mais ou menos como uma confeitaria, que compra novas máquinas e produz mais bolos. Aliás, o simples fato de haver mais pessoas interessadas em oferecer produtos e serviços, não apenas para ter um salário, mas para produzir riqueza, vai fazer com que esses produtos e serviços sejam melhorados mais e mais, o que por si só já é um fator de evolução para a sociedade. Novos métodos e tecnologias vão ser descobertos. Eu também recomendo que você se livre do mito de que o dinheiro é mal e de que você deixará de ser tão bom ou tão puro se você enriquecer. Ser bondoso não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro na sua carteira. O dinheiro apenas intensifica aquilo que você é. Se você é uma pessoa de bom coração, então o dinheiro vai proporcionar meios de ser ainda mais generoso. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários Eu posso ser tudo o que eu quiser. Eu posso ser tudo o que eu quiser. Eu quero guiar você por um caminho que pode transformar não só a forma como você vê o mundo, mas também como o mundo vê você. Imagine por um momento que o poder de atrair tudo o que você deseja está ao seu alcance. Não se trata apenas de riqueza material, mas de prosperidade em todas as esferas da vida. Amor, saúde, felicidade e realização pessoal. Esse poder já foi um segredo guardado a sete chaves por uma elite, mas agora ele está disponível para você. Eu trago esse poder com muitos detalhes no treinamento Mestres do Universo. Através de princípios profundamente enraizados na lei da atração, você vai aprender a moldar a realidade ao seu redor, atraindo de forma consciente as experiências que deseja viver. Não tem por que esconder a sua luz. Dentro de você existe um potencial de alcançar tudo aquilo que você sonha. Ao longo da história, grandes líderes, pensadores e visionários entenderam a importância dessa verdade. Você merece experimentar a abundância em sua totalidade. Merece viver uma vida que reflita verdadeiramente quem você é e tudo o que é capaz de alcançar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!